ah fala que todo físico é doido né galera seja bem-vindos hoje eu vou falar sobre dicas de ondulatória vou falar período e frequência tô a fim de pegar toda a parte de ondulatória falar sobre ela é e se você é novo no canal se inscreve aí até a data do enem a gente vai barrer todo esse conteúdo de ótica se você deixar seu like e compartilhar esse vídeo beleza vamos lá vamos ver o que é um período e frequência questão 1 um disco gira com velocidade escalar constante executa 35 voltas no intervalo de 7 segundos o período do movimento em segundos e a frequência de rotação em hertz são respectivamente iguais a galera período período é o intervalo de uma oscilação uma volta completa se ele deu 35 voltas em 7 segundos eu quero saber uma volta que que eu faço eu vou dividir o tempo total pelo o número de voltas o tempo total foi 7 o número de voltas foi 35 então eu vou fazendo essa divisão eu vou achar 0,20 gente só 5 7 35 dá para simplificar aqui ó 35 5 negócio 5 7 eu posso cortar e ficar um dividido por simples da 0,2 está na dica de matemática adiantando para você e a frequência só com isso já fico entre três respostas né mas a frequência é facinho olha só a frequência basta eu dividir pelo período que eu achei então eu vou pegar um e dividir por 0,2 eu vou achar 5 hertz muito fácil beleza galera essa foi a dica rápida de hoje de período e frequência se você gostou deixa isso lá e compartilha faz comentário que você gostaria de ver vamos pegar toda a parte de onda detalhe detalhe vamos que sempre cai sempre cai né né todo lugar cai ondas 11 é muito importante cara a equação de cheiro de por exemplo cabe toda química valeu valeu o e e e e e e e